Há seis meses, operando de forma remota por conta da pandemia, servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul vivem em uma nova realidade. Apesar das dificuldades iniciais, a experiência resultou em aumento de produtividade. Com a conversão de procedimentos para o meio eletrônico, foi necessário ajustar sistemas de prazos e aumentar a capacidade de recebimento de informações. Um plano emergencial estabeleceu ações de fiscalização sobre os recursos utilizados no combate à Covid-19, com acompanhamento de receitas e despesas das administrações públicas. Foi graças ao empenho e à dedicação dos seus servidores que mantivemos a fiscalização e a orientação dos gestores públicos, para bem aplicar os recursos no combate à pandemia. O uso intensivo de tecnologia da informação e o acervo de conhecimento que o Tribunal tem da administração pública possibilitaram isso. A estimativa da área técnica do TCE é a de que a fiscalização efetuada nos últimos seis meses possa produzir uma economia de mais de R$ 130 milhões aos cofres públicos. Sessões plenárias, reuniões de trabalho e eventos oficiais passaram a ser realizados via internet. Desde o início da pandemia, o TCE tomou 1.189 decisões em sessões do Pleno e de suas Câmaras. Emitiu 45 cautelares, abriu 34 inspeções especiais, concluiu 992 relatórios de auditoria, analisou 11.008 novos atos de gestão nos municípios e no Estado e fiscalizou 381 concursos públicos. As webconferências conduzidas pela Escola do Tribunal e transmitidas pelas redes sociais totalizaram 5.000 usuários inscritos e mais de 92.000 visualizações. A escola também promoveu capacitações que qualificaram mais de 7.000 alunos na modalidade de ensino à distância. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Tribunal criou a Comissão de Sustentabilidade, responsável por monitorar o cumprimento das leis ambientais e por estimular os gestores no desenvolvimento de políticas públicas específicas. Internamente, o Tribunal executa seu programa Eco-TCE para a Preservação Ambiental, que promove ações como a campanha TCE Menos Plástico, para reduzir o descarte de objetos não biodegradáveis. E enquanto todas essas novidades aconteciam, o TCE ainda desenvolveu um novo portal institucional, que em breve será disponibilizado para toda a sociedade. O TCE Gaúcho também inovou ao instalar o primeiro grupo de trabalho antirracista de um Tribunal de Contas brasileiro. O IGT está encarregado de propor um plano antirracista como política pública da instituição. O plano que estamos construindo poderá servir de referência para os gestores públicos gaúchos, tendo em vista o caráter propositivo do Tribunal de Contas. Os números positivos dos últimos seis meses em que o Tribunal de Contas Gaúcho operou de forma remota são resultado das incontáveis horas de dedicação dos seus servidores. Dispostos a dar o que tem de melhor, eles são um motivo de orgulho e traduzem o esforço coletivo que posiciona o TCE RS como uma instituição fundamental do Estado Democrático de Direito.